Olá meus amores, tudo bom? Eu sou a Edly, líder empreendedoradora Tapawear do grupo Maravilhosos e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o Top 10 Nutrimédicos, os meus Top 10 Diante de hoje eu vou pedindo desculpa pra vocês porque eu não sou uma maquiadora oficial, profissional gente, eu tento passar uma base, corretiva, alguma coisa assim, mas eu não sei, eu não estou aqui pra dar dicas de maquiagem pra vocês eu estou aproveitando que daqui a pouco eu vou gravar o vídeo do Menchewal, parte 4 e eu vim fazer uma maquiagem aqui como que eu faço naturalmente pra vocês, mostrando os meus Top 10, tá? Primeiro de tudo eu vou usar o demaquilante, eu acabei de tomar banho, tô limpinha e eu vou usar o demaquilante pra tirar alguma impureza da pele e eu vou mostrar pra vocês uma dica, aqui na minha maçãzinha da Tapawear eu guardo, porque aqui tem um pouquinho só eu guardo cotonete e algodão em bolinha, então toda vez que eu vou... em bolinha não, né? tem... esse formato aqui, esponja e toda vez que eu vou pras minhas reuniões, eu levo ele já pra estar mostrando então eu vou colocar um pouquinho de demaquilante aqui eu amo esse demaquilante, ele é o meu preferido e vou passar na pele pra tirar alguma impureza, alguma coisa que tiver gente, eu não sou maquiadora profissional, pelo amor de Deus eu nunca fiz curso, na minha distribuição tem... é... teve o curso de alta maquiagem com Anderson Longo, né? que é o maquiador da Nutrimagics gente, minha mãe foi, mas eu não podia, porque eu tava trabalhando no dia, eu não consegui trocar folga então eu não sou aquela pessoa esforçada que fica assistindo tutorial na internet, que sabe gente, quer ver uma coisa que eu sou apaixonada e que eu tenho muita vontade de fazer? é aquele olhinho delineado gente, eu sou uma negação, já testei de todos, inclusive eu tenho um delineador da Nutrimagics só que eu sou uma negação, eu não consigo fazer então eu não vou mostrar pra vocês antes de tudo, meu segundo top 10 é o primer da Nutrimagics eu uso sempre ele antes de passar o corretivo, alguma coisa do tipo tanto que o meu já tá quase acabando e eu já deixei um de reserva caso acabasse e eu passo, espalho só um pouquinho, sabe, na pele? eu passo só um pouquinho e espalho, porque ele ajuda a fixar bem o corretivo, a base às vezes eu vou pra reunião, alguma coisa assim, às vezes pra trabalhar eu não faço aquela maquiagem pesada, eu faço uma maquiagem mais levinha só pra tirar os buraquinhos aqui mesmo e às vezes eu esqueço de passar a prime gente, faz muita diferença então toda vez eu já deixo ele logo bem à vista pra lembrar de passar depois eu uso o corretivo o meu corretivo é o médium, tá? da Nutrimagics também maravilhoso ele só faz assim que sai então eu passo assim, ó, meio que um triangulozinho aqui na área dos olhos e passo aqui onde eu tenho mais manchinhas na pele mais espinhazinha no nariz eu passo, porque eu gosto bastante de passar ele ó, eu passo tá? na testa eu passo assim, sai espalhando tô falando pra vocês que eu não sei trabalhar muito bem com isso então, gente ignora esse meu jeito doido de fazer maquiagem, tá? a minha mãe, na verdade quando eu tô mais arrumadinha no vídeo é porque ela faz a maquiagem de mim que ela é mais jetada que eu sou uma negação aí eu uso esse pincel aqui da Natura ó é o que eu tenho em casa, tá, gente? e eu uso ele a própria pra corretivo e eu saio espalhando ele assim eu amo muito ele é bem macio e eu saio fazendo assim se é a forma certa, gente? eu não sei se é a forma certa de se maquiar mas se eu me maquio assim e dá um pouco certo dá um pouco certo porque a gente vai fazendo assim, minha gente quem tiver alguma dica de maquiagem vai que um dia, né? eu me tornei uma profissional sei lá mas, gente, tá muito difícil porque do jeito que eu faço essa maquiagem aqui só pelo amor de Cristo faço e fica bonitinho fica simpatiquinha a pessoa aqui, viu? mas é o marromero, marromero esse é o meu top 3, né? o meu top 4 são as bases aqui nós temos a cocôa que é a cor da minha mão a Shai minha mãe tá falando que eu tenho que espalhar mais isso vocês tão vendo aqui como que é a pessoa? a pessoa não sabe se maquiar, gente eu tô falando com vocês olha isso a testa toda branca e assim a gente vai vivendo mas é assim tá? aqui temos a Shai que é a minha a cocôa que é a da minha mãe e essa aqui que é a mais nova que a gente conquistou pra tá demonstrando vocês até me perguntam em vídeo como que eu faço pra poder vender mais o que eu faço pra vender mais? gente tem pouco tempo que eu tô na Nutrimet tô na Tupperware como vocês já sabem e... deixa eu cair o... a moto lá tem pouco tempo que eu tô na Nutrimet então eu vou pegando as coisas que estão na promoção toda semana durante as 4 semanas eu vou pegando alguma coisa que tá na promoção vou colocando no meu pedido pra ter o meu Stock Tapower aqui essas coisas são os meus de uso que eu uso todos os dias que eu uso pra demonstrar as minhas reuniões e tem a minha caixinha eu tenho uma baseline de 2 litros e meio se não me engano e eu coloco as coisas que eu compro pra pronta entrega então eu tenho uma caixinha só pra pronta entrega e eu tenho o meu as coisas que eu uso e eu vou passar aqui a base a minha chai vou tentar espalhar bem aqui e uma dica, gente que eu tenho pra vocês se vocês querem vender maquiagem se vocês querem vender perfumidade Nutrimet vocês tenham pra demonstrar porque, gente faz muita diferença mesmo eu falo de uma outra marca que eu vendia e eu sempre tinha maquiagem tudo que a a empresa me fornecia eu tinha pra 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 mim demonstrar nas minhas reuniões as minhas coisas quando minhas clientes vêm aqui em casa se eu sei que ela gosta de um batom escuro eu já vou num batom escuro eu já mostro pra ela se eu sei que ela gosta de uma cor mais clássica mais clara eu mostro pra ela e assim eu vou falando vou falando da Nutrimet vou falando que é uma marca australiana e vou assim falando com o meu com o meu cliente eu vou passar um pouquinho mais aqui porque eu sempre gosto de passar no pescoço pra não deixar um tom mais claro ou mais escuro então eu faço assim é assim que a gente vai fazendo a gente vai tentando fazer um reboco aqui nessa cara uma massa corrida alguma coisa assim mas um dia a gente consegue ó mas pra mim na minha visão já tampou bem os buraquinhos que eu tinha aqui no rosto dá uma diferença tá eu vou passar um pouquinho dessa esponja aqui pra espalhar um pouquinho mais essa região eu gosto de passar um pouquinho também gente um truque isso aqui foi um truque que eu aprendi sozinha tá é eu passo um pouquinho de base na boca por quê? porque quando eu vou passar o meu batom a Nutrimetix ele já dura um pouco mais mesmo né da Nutrimetix mas quando eu vou passar o meu batom eu acho que a fixa melhor na boca sabe então eu sempre uso de passar um pouquinho assim e aqui eu preparei mais ou menos a minha pele e agora né gente porque a gente não pode passar só a base a gente vai passar o pó o pó que eu uso na minha pele é o muscade é esse aqui gente pra vocês terem noção que eu uso mesmo olha esse aqui como tá chega até um furinho no meio esse aqui é o meu do uso e eu uso ele eu vou usar esse daqui esse pincel e vou eu bato assim e vou passar ele ó não é o jeito certo gente por favor não me detonem aqui nos comentários eu só tô tentando fazer um vídeo mais interessante pra vocês eu vou trocar de pincel aqui eu vou usar esse aqui que é maior eu vou usar pra pó compacto então não me critiquem aqui no vídeo falando que isso não é a maneira certa eu só tô tentando fazer os meus top 10 pra vocês tá de uma forma que eu vou trabalhar que eu vou pra faculdade é que nem eu falo a única coisa que eu mudo é de quando eu vou pro trabalho de quando eu vou pra igreja ou de quando eu vou pra faculdade é a sombra porque aí depende muito do horário como eu saio sete horas da manhã de casa pra ir trabalhar eu não vou passar uma sombra cheia de glitter né gente pelo amor de Deus eu passo uma coisinha mais clara só pra fazer uma sombrinha nos olhos livres pra dar uma clareada e aqui eu passei meu pó ó como que tá não tá 100% né gente mas a gente tem aí a gente passa assim pra ficar mais bonitinho e agora eu vou passar a sombra gente eu sou apaixonada por esse trio aqui de sombras por essa palheta essa é a nude nude natural ela é maravilhosa eu amo essa aqui tá gente ela é maravilhosa e eu vou usá-la primeiro eu vou dar uma penteada aqui na minha sobrancelha esse aqui esse pincel aqui o kitzinho é do Carlos Importados eu vou deixar o contato dele aqui embaixo pra ele entrar em contato com ele tá ó vou cortar vou fazer aqui e eu vou pegar pegar esse aqui e vou passar aqui na sobrancelha eu faço assim de uma clareada e faço um contorninho aqui assim gente ó só pra ficar mais clarinho na hora que eu vou pintar a sobrancelha tá não é gente eu vou repetir várias vezes aqui pra vocês saberem que não é nada muito profissional tá é só um reboquinho pra não aparecer tão feia assim no vídeo pra vocês aí eu vou passar um pouquinho aqui também no canto dos olhos na parte de dentro meu som em dia é fazer aquela maquiagem bafônica ainda maravilhosa mas eu chego lá quem sabe né quem sabe igual a Pathy tá por fazer umas maquiagens maravilhosas que eu fico babando nas maquiagens dela mas um dia eu chego lá gente tem muita tá é a Evelyn Regle também que eu sou apaixonada por ela tanto que eu tenho aqui ó tem um tempinho já uns dois meses que eu comprei esse cílio poxiz do jeito que eu comprei tá aqui gente ó cacolinha em tudo ó a pessoa nunca usou porque se a pessoa for colocar aqui gente vocês não tem noção do estrado que vai ser esse vídeo aí aqui fora é do lado de fora eu vou usar esse aqui ó no canto externo eu vou usar esse marronzinho mais escuro aqui vou bater aqui gente ó aí eu puxo assim o olhinho eu tenho o sonho de fazer o delineado um dia eu chego lá e vai ficar lindo confesso eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço aí eu passo o dedo porque eu escureci muito aqui né ó eu faço eu sempre pego aqui coloco a batidinha na mão que minha mão fica e vou passando batendo assim e depois dou uma espalhadinha com o dedo pra não ficar tão forte ó daí já ficou assim tá vendo não sei se dá pra vocês verem direito e aí eu vou pegar esse aqui ó que ele é um marronzinho com um pouquinho de glitter mais acetinadinho e vou passar no encontro dos dois então lá faço aqui e faço assim ó no encontro dos dois tá vendo pra dar um destaquezinho melhor fiz isso voltei vou limpar aqui ainda né e vou fazer isso aqui assim também ó ficou muito escuro eu vou limpar meu pincel aqui ó mesmo que eu tirei vou limpar aqui vou pegar um outro aqui ó esse aqui e vou pegar essa sombra com glitter essa aqui é a cosmo gente ela é maravilhosa eu sou apaixonada por essa cor aqui eu vou pegar um pouquinho aqui ó vou espalhar bem tá vendo como que fica você pode usar à noite se você for usar à noite pra sair em algum lugar assim você pode molhar um pouquinho o seu pincel e passar aqui ela é própria pra isso tá eu vou passar aqui vou dar uma batidinha e vou passar aqui ó gente ó pra dar uma iluminada porque a pessoa aqui ela fez uma tremenda coisa feia na maquiagem então eu vou passar aqui ó pra dar uma iluminada tá vendo pra ficar mais diferente ó ó hoje a rua tá bem movimentada gente hoje aqui é hoje é terça-feira né e era pra eu ter gravado o vídeo ontem segunda-feira pra eu já ter subido no canal mas gente não deu porque ontem foi muita porveria eu tava recebendo o cliente tinha que fazer a entrega então ficou bem corrido pra mim por isso que eu não consegui gravar o vídeo antes tá ó isso aqui que eu fiz nos olhos meus olhos já estão praticamente prontos eu faço isso aqui gente tá é assim que eu gravo é assim que eu tento fazer pra ir pro aqui eu vou usar o finalizador pra tirar um pouco do glitter da sombra então uso esse finalizador assim ó pra sair mais né eu acho muito interessante aquelas pessoas ó porque eu não consigo fazer já tentei fazer e não deu certo que primeiro elas fazem os olhos passam tudo que tem que passar nos olhos e depois elas passam a base eu não consigo ser assim tá gente então esse aqui é o meu dia a dia essa aqui é a realidade podia ter uma expectativa e uma realidade mas aqui é a realidade pura e nua pra vocês aí nos meus olhos eu gosto muito de usar gente esses daqui ó esses são da Nutrimatch também óbvio tem o lápis retrátil marrom que é o que eu mais uso e tem o preto o preto eu não uso tanto tá eu uso mais o marrom e eu não passo nos olhos todos eu passo só aqui no canto ó lembra que ele aqui tem um apontador tá vendo ó e aqui tem a parte de espumar então o que eu faço eu pego o lápis e eu só passo aqui no cantinho tá ó eu pego aqui e faço assim ó eu só faço isso aqui eu não passo nele todo tá gente só pra dar uma clareadinha aqui e como eu prezei a mão aqui no marrom eu não vou eu não vou passar o preto senão o olho vai ficar muito escuro vai ficar muito pesado e tá de dia né gente como se eu fosse sair tudo bem mas eu não vou nem sair eu só vou gravar vídeo então eu não vou fazer uma maquiagem muito pesada aqui pra vocês fiz o olho eu acho que vai passar dos top 10 né mas tudo bem gente máscara eu uso as duas máscaras de cílio é minha mas só se usa um sim gente só usa um mas eu uso as duas máscaras para cílio essa aqui e a pratinha tá então primeiro eu passo essa aqui eu amo essa máscara ela é maravilhosa eu passo ela em cima bem e depois eu passo no outro olho passo aqui embaixo só para ficar com o olho de Emília minha mãe fala que fica o olho de Emília é porque hoje eu não borrei mas geralmente eu borro aqui embaixo toda ela fala para não passar justamente por isso e essa aqui finalizando a outra eu amo que deixa enquanto eu não souber colocar cílio expostiço eu vou passar bastante para para o olho ficar maior para os cílios ficarem maior e é assim que eu faço os meus cílios aí eu uso o blush também né cadê o blush que eu não sei nem onde está aqui aqui está aqui o blush eu uso o blush gente eu sei que muita gente eu tenho uma mania eu só consigo eu só passo o blush depois que eu fiz os cílios então eu não sei porquê eu sempre fui assim e esse aqui ó tem dois lados você pode usar ou só esse lado esse aqui é o é a Júpiter tá você pode usar um lado o outro ou mesclar os dois juntos eu sempre faço assim com o pincel para passar os dois juntos eu dou um batidinho aqui e faço meu blush maravilhoso eu sou apaixonada eu quando não tinha ainda o blush eu usava outra coisa né e agora com o blush gente eu fico apaixonada eu passo assim um pouquinho no nariz para dar uma clareadinha um pouquinho na testa para dar uma corzinha uma vidinha e é isso então minha pele está preparada já preparei a pele né com rima e agora eu vou fazer a sobrancelha para a sobrancelha eu uso esse aqui gente ó esse aqui é o expresso tá deixa eu achar meu lápis e eu uso esse aqui eu passo um pouquinho aqui dou uma batidinha aqui e faço assim na sobrancelha eu deixo minha sobrancelha não muito forte tá eu amo quando eu faço sobrancelha que eu passo um marrom um pouco mais forte que isso aqui quando tá de noite eu faço assim gente eu amo sobrancelha bem fininha e faço eu fico apaixonada pela minha sobrancelha com a cara bem de má mas ela tem lá só disso é porque de má não tem nada ó eu faço assim essa aqui eu escureci mais deixa eu arrumar um pouquinho ó tá e pra finalizar eu vou passar um pouquinho mais de sombra aqui aí eu vou gente vocês tem noção essa aqui é a balé eu uso tanto que olha o furo que tá na minha na minha paleta na minha paleta não na minha sombra né aí eu vou usar um pouquinho aqui assim embaixo pra clarear um pouquinho mais batom gente depende muito do dia eu vou passar um pouquinho mais aqui qual a esquina aqui então aqui no canto eu vou passar um pouquinho mais essa sombra aqui ó e é isso gente ó vocês verem que não é maquiagem muito profissional quer dizer nada de profissional na verdade que é maquiagem né e no batom gente depende muito antes eu usava esses daqui ó ó eu usava todos esses daqui tá eu era apaixonada por eles esses clarinhos aqui não são meus não são meus tá gente é da minha mãe minha mãe que usa aí depois eu passei pro outro e agora eu sou tão apaixonada por esse biribia eu usava esses daqui também ó antes de lançar os mates né lógico que agora que chegou os mates eu já não uso mais os outros ó gente eu era apaixonada por essa coleção o clarinho aqui é da minha mãe tá esses dois clarinhos e esse marronzinho e agora que chegaram os mates eu não consigo mais viver sem os mates tanto que no meu serviço o meu chefe ele fala que eu vou com a boca sangrando por causa das cores escuras né lógico eu não vou colocar às vezes eu coloco o Mad Marie e o que eu mais tô usando ultimamente em todos os vídeos praticamente eu tô aparecendo com esse é o biribia eu sou apaixonada por ele amo tanto que olha como que tá o meu batom já tá acabadinho né e eu vou usá-lo agora porque hoje eu resolvi novamente amanheci com vontade de usar esse batom aqui gente então vamos lá não sou também ó minha mãe comprou isso aqui pra mim pensa se eu uso isso aqui é a própria pra boca pra você passar pra retocar o batom eu não consigo usar isso aqui gente então vai na boca mesmo tá agora eu vou soltar o cabelo e já volto pra vocês tá só um momentinho então gente pra finalizar eu finalizo meu cabelo não é esta a finalidade dele mas eu noto que o meu cabelo tá bem mais bonito bem mais com brilho eu finalizo os meus cachinhos com Nutri Rich tá eu amo esse produto que na verdade esse top 10 era pra ser top 10 mas na verdade ele tá sendo top 15 tá e pra finalizar o meu perfume favorito da Nutrimet que é o Roji e eu vou dar uma batidinha aqui nele maravilhoso eu amo esse perfume gente é tá ó é uma delícia esse perfume eu amo minha mãe enjoou um pouco do cheiro tá sentindo daí não dá pra sentir né minha mãe enjoou um pouco com o cheiro dele por ser muito doce mas eu sou apaixonada já hidratei as minhas mãos com esse creme hidratante maravilhoso da Nutrimet que eu amo tá tem um spray também que por sinal já acabou tá quase acabando tem esse aqui que é pras pernas maravilhoso eu amo esse spray também de hidratante e é isso também gente tem um gloss que eu usava bastante antes que eu já não uso com tanta frequência do que eu usava antes porque agora saiu esses batons mais tá então esses são os meus top 10 maravilhosos que eu amo que eu já mostrei todos aqui pra vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de dar o like de vocês nesse vídeo por favor porque olha o mico que eu paguei aqui tentando fazer uma maquiagem pra vocês e não saia daqui sem se inscrever se você ainda não é inscrito no canal então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo desse vídeo um big beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau